Muito bem-vindos a todos que nos acompanham nestas entrevistas. Estamos aqui outra vez na Assembleia da República e hoje temos o privilégio de entrevistar o José Soeiro, deputado do Bloco de Esquerda. Muito bem-vindo. Obrigado, muito prazer. Começo por uma pergunta, porque, e falámos um pouco disto há pouco, tornaste deputado muito cedo e entraste no final da legislatura. Sentiste que com as funções de deputado tiveses que amadurecer mais depressa? Mudou muito a tua vida? Não, quer dizer, eu quando vim a primeira vez aqui para a Assembleia da República cumprir uma parte do mandato, foi naquele sistema de rotatividade que o Bloco tinha e, portanto, cada mandato que nós tínhamos era exercido por mais do que uma pessoa de forma rotativa. E na altura eu vim para aqui, precisamente, dar voz às causas em que estava envolvido e, portanto, não senti que, pelo facto de vir para a Assembleia, deveria ser diferente daquilo que eu era, das causas que eu defendia, do modo como estava, como lidava com as coisas e, portanto, achei sempre que a Assembleia era o espaço, se se abria esse espaço era para eu poder contribuir com o que eu era, com o que isso tem de bom e de mau e com as causas que estava a defender e não que eu tinha que mudar porque vinha para a Assembleia. Sempre, sempre tive mais a vontade de mudar a Assembleia do que deixar que ela mudasse muito a mim. E quando tu vivias a tua infância, o teu crescimento, a tua adolescência, alguma vez sentiste que irias parar de alguma forma à política? Quer dizer, na atividade política, no sentido mais abrangente do termo, envolvi-me desde cedo na escola e, portanto, também acho que acresci com uma certa atenção ao que se passava. Acho que foi muito importante na minha socialização política o tipo de músicas, de conversas, de coisas que fui lendo, sei lá. Eu acho que grande parte da minha formação política foi feita com as músicas, alguma com literatura infantil, no sentido mais profundo do que é política. Agora, óbvio que eu não imaginava, nem previa, nem planeava ser deputado ou em algum momento estar na Assembleia e isso acabou por acontecer pela dinâmica das coisas. E por volta de que idade é que sentiste? Ok, eu sou de esquerda e é isto que eu quero defender? Sabes que eu acho que é muito difícil situar um momento, não é? Acho que há coisas que são, se calhar, que estão muito na base da minha socialização, da minha educação e que são valores, que eu diria, valores de esquerda, não formalizados, não codificados politicamente, mas do ponto de vista da relação com os outros, da relação com o que acontece, não é? De vermos o mundo, de vermos o mundo a partir primeiro do que nos rodeia e só depois a partir de nós, não é? E portanto, acho que isso tem um bocadinho a ver com a minha educação. Depois, claro, a aproximação à esquerda política, ao bloco, essa surge mais tarde, quando eu já era adolescente e aí sim é que começo a identificar-me com o que estava a acontecer na altura. E o que é que estava a acontecer na altura? Por um lado, eu estava na escola, havia um movimento dos estudantes do ensino secundário que era muito forte na altura e começou a estruturar-se com uma plataforma de associações de estudantes, que eu integrei porque estava na associação de estudantes da minha escola e começamos a fazer manifestações e a fazer protestos. Na altura, sobre muito a questão da educação sexual, da revisão curricular que estava a entrar naquele momento, das condições materiais e humanas das escolas, etc. Ao mesmo tempo, começo a interessar-me bastante por pedagogia e, portanto, começo a entrar em contato com pedagogias alternativas, pedagogias libertárias, com um discurso pedagógico à esquerda. tomo contacto com a Escola da Ponte do José Pacheco, que propunha também uma visão bastante transformadora, bastante disruptiva da própria forma escolar, da própria instituição escolar. É uma escola que existe em Santo Tirso e na altura estava lá o José Pacheco, o fundador, agora não é ele quem está à frente da escola. O Paulo Freire, enfim, ou seja, eu acho que foi um bocadinho também por via das questões pedagógicas, também consolidando essa visão do mundo à esquerda. E depois, quando o bloco surgiu, havia o movimento alter-global, o movimento pela globalização alternativa, havia os fóruns sociais, havia essa vontade de fazer convergir esquerdas políticas e sociais e o bloco surgiu dentro desse espírito, não é? A ideia de um arco-írus da esquerda que pudesse somar às lutas do trabalho, também o que vinha do movimento feminista, do movimento LGBT, as causas do movimento ecologista, as causas da luta contra a guerra, enfim, tudo isso acho que é um pouco o caldo de cultura que apanhou a minha geração. Ou seja, a minha, a geração, a geração ativista de que eu faço parte formou-se nessa vaga contestatária dali do início dos anos 2000 e que terá começado talvez com o grito zapatista de Chiapas em meados de 95, o Iabasta, e com o movimento zapatista que se tornou uma referência e também cultural, política cultural e que depois tem o seu desenvolvimento com o movimento alter global, com os fóruns sociais, eu estive em vários fóruns sociais, estive nas contrasimeiras de G8, na Escócia, estive no fórum social na Grécia, em Londres e, portanto, foi nessa vaga contestatária, nesse ciclo de ação coletiva do início dos anos 2000 que eu politicamente me formei. E tu referes muitas vezes a essa contestação, essa alternativa, arranjar várias soluções. O que é que achas que, exatamente, e pegando também no exemplo que destes, o que é que achas que traz bastante, e temos que utilizar mesmo o termo baixo para não utilizar outro termo com outras ideologias, o que é que achas que vai mal na nossa sociedade, e até porque tu desenvolveste a tua formação também em Sociologia, o que é que achas que vai mal neste? Tanta coisa. Ou seja, eu acho que nós vivemos numa sociedade em que, infelizmente, a desigualdade e a opressão não são uma exceção, não é? São a regra. Ou seja, a estrutura da nossa sociedade, se quisermos, o modo de organização capitalista, capitalista, o sistema patriarcal, as suas declinações coloniais e racistas, estruturam um sistema de desigualdade que é aquele em que nós vivemos. e que é um sistema que condena milhões de pessoas à pobreza, é um sistema que assenta na reprodução das desigualdades de género, na invisibilidade do trabalho reprodutivo e do trabalho, e de grande parte do trabalho que foi, digamos assim, remetido para a esfera doméstica e para o trabalho das mulheres, num sistema que explora para as desigualdades territoriais, as desigualdades de origem étnico-racial, para também alimentar o sistema de exploração e de opressão. E, portanto, digamos assim, há muitas, múltiplas opressões. O poder existe disseminado em todas as relações sociais e nós vivemos numa sociedade que assenta em relações de poder muitos iguais, assenta em relações de propriedade muitos iguais e assenta numa distribuição dos próprios recursos que existem e dos papéis que existem, que remetem uma grande fatia da humanidade a um sofrimento cotidiano, a uma luta pela sobrevivência que se faz com um grande sofrimento e a uma espécie de passividade, como se as pessoas dessem ser remetidas a essa condição de vítimas do que acontece e não de agentes. Para além disso, acho que há um outro problema dramático do momento que vivemos que é a crise climática e, portanto, acho que aí nós também percebemos como o nosso sistema de produção, o nosso sistema de consumo, a nossa forma de organizar a economia é destrutiva e, portanto, precisamos de alternativas, precisamos de pensar não apenas em pequenas adaptações, mas precisamos de pensar em alternativas globais fora do sistema capitalista. E tu vês a nossa sociedade como uma maioria que oprime por vezes as minorias ou como uma minoria, e lá está se calhar uma oligarquia, que controla a maioria? Acho que o movimento Occupy tinha uma formulação que se tornou muito popular, que era o 1% versus 99%, e a verdade é que se nós formos ver os níveis de desigualdade da distribuição de rendimento e, portanto, nas últimas décadas eles têm vindo a agravar-se e nós vemos uma enorme concentração de riqueza no 1%, digamos assim, da elite que acumula o poder económico, que controla, digamos assim, que hegemoniza o poder político, o poder mediático e, portanto, quer a produção material, quer a produção simbólica da realidade e, de facto, existe uma grande concentração de poder nesse 1%, ao mesmo tempo que a maioria das pessoas que vive do seu trabalho não tem esse poder. E, portanto, parece-me claramente que o modo como o sistema se organiza assenta nessa concentração de poder numa minoria que acumula múltiplas formas de poder, né? poder financeiro, poder económico, poder simbólico, poder mediático, poder político. Claro que tudo isto está sujeito às contradições que resultam de nós vivermos numa sociedade que é atravessada por conflitos sociais, por movimentos sociais, por forma de organização dos interesses das classes subalternas, pela disputa em relação ao Estado, em relação às políticas públicas e, portanto, não há nenhuma explicação lisa e simplista que dê conta da realidade se não olhar também a dinâmica das contradições, dos conflitos, das disputas, das relações de poder, da autonomia relativa da esfera política e, portanto, tudo isso tem que ser olhado de forma mais fina, da mesma forma que é impossível olhar, penso eu, para o poder olhando apenas para uma das suas formas. Há muitas formas de poder. Há o poder financeiro que tem uma certa estrutura, há o poder económico que tem uma profunda ligação com o poder financeiro, mas que tem outra estrutura, há o poder político que também tem uma estrutura, embora se ligue com esses, digamos assim, há, para usar os termos do sociólogo francês, do Pierre Bourdieu, há múltiplas formas de capital, elas estruturam campos e arranjos de poder diferentes, o capital tende a atrair capital, isto é, o capital financeiro tende a atrair outro tipo de capitais, nomeadamente o capital simbólico, mas existem lógicas de autonomia relativa que nos permitem perceber a complexidade dos sistemas de poder nas nossas sociedades. E falando ainda de sociologia, um dos sociólogos também reconhecidos pela sociedade é António Barreto e lançou recentemente um livro sobre o século XX em que pega em três figuras da sociedade. Tu, fazendo uma análise dos primeiros vinte anos deste século, consegues arranjar também três figuras que, pela positiva ou negativa, estejam a marcar a nossa sociedade? Olha, eu gosto mais da história contada a partir de figuras coletivas e, portanto, se eu quisesse escolher três figuras dos últimos anos, das últimas duas décadas, eu talvez escolhesse estas três. O trabalhador precário, porque acho que houve, nas últimas décadas, a emergência da consciência da precariedade como problema, mas também da condição de precariedade como plataforma de uma subjetivação política que permitiu que se constituíssem movimentos de precários que chamaram a atenção para a degradação das condições de trabalho. Portanto, uma das figuras seria o precário e a precária. A outra figura seria, claramente, as mulheres ou, se quisermos, o movimento feminista e o protagonismo que teve também, que tem tido nos últimos anos, quer chamando a atenção para essa dinâmica de discriminação que existe insidiosa no cotidiano, nas pequenas coisas, no assédio sexual e moral, mas também a dimensão material da discriminação salarial, da violência contra as mulheres e do trabalho invisível das mulheres, seja o trabalho doméstico, seja o trabalho dos cuidados informais. Portanto, acho que isso seria também uma figura importante. E outra, estou a falar de, digamos assim, não quero transformar isto em nenhuma análise sociológica, estou a falar também das causas dos movimentos que, para mim, tiveram um impacto muito grande e com os quais eu me senti muito vinculado. E talvez, sei lá, em terceiro lugar, talvez trouxesse a emergência também da questão dos cuidadores e das cuidadoras. É uma outra figura que tem vindo a ganhar um nome, uma existência pública, uma existência, digamos, uma existência que tem vindo a ser reconhecida e que nos obriga a repensar o modo como nos organizamos. Podia dar mais, por exemplo, os portugueses racializados que tenham chamado a atenção para a discriminação racista e para a reprodução e a continuidade dos padrões coloniais na nossa sociedade. Isto é, de uma espécie de padrão colonial que se reproduz mesmo quando o colonialismo político, tal como conhecíamos, chegou ao fim. Então, eu gosto muito de pensar, claro, há figuras extraordinárias de quem eu poderia nomear, mas gosto muito também quando nós conseguimos pensar a história a partir de protagonistas coletivos e não de grandes figuras, dos grandes líderes, não é? Porque a história faz-se muito desses milhões de pessoas invisíveis que nunca terão o seu nome escrito num livro de história, mas que verdadeiramente são os protagonistas dos movimentos de fundo que fazem mexer as placas tectónicas e, portanto, é claro que os líderes podem, digamos assim, sintetizar subjetivamente um movimento, uma reivindicação, um processo histórico, mas os processos históricos mais interessantes são sempre aqueles que envolvem essas figuras anónimas e invisíveis que eu acho que é importante trazer também à visibilidade. E pegando no primeiro que referiste, a precariedade laboral, e é uma das causas do Bloco, o Bloco também tem a causa, como também há bocado mencionaste, do clima. Como é que se combate aquele discurso em que as alterações climáticas e o combate a essas alterações são feitas com perca de postos de trabalho e menos condições para os trabalhadores? Aquele discurso às vezes dá algum medo e terceiro de mudança. Pois, mas é que eu acho que a transformação ecológica, a transição climática e a transição produtiva têm que articular precisamente essas duas dimensões. Há uma campanha, que é a campanha dos empregos para o clima, só deixa passar, se quer. Deixa passar. Retomando, estava só a dizer que há uma campanha que se chama a campanha dos empregos para o clima e que identifica precisamente aquelas áreas de transição climática em que, para nós fazermos face às alterações climáticas, temos que criar milhões de empregos. Estamos a falar de quê? Estamos a falar, por exemplo, dos transportes públicos, estamos a falar dos cuidados, estamos a falar de muitas áreas nas quais se abrem oportunidades de nós redistribuirmos o trabalho e, sobretudo, de termos empregos que sejam climaticamente sustentáveis, que sejam socialmente úteis e que sejam conduzidos e criados a partir de uma identificação democrática das necessidades sociais e não a partir apenas do despotismo do mercado que, no fundo, não responde necessariamente a necessidades democraticamente identificadas, nem têm propriamente critérios climáticos e, portanto, eu penso que a economia não é algo exterior às pessoas e que se impõe sobre elas. A economia é uma criação humana e, como qualquer criação humana, ela pode ser humanamente inventada, humanamente conduzida. Nós, frequentemente, acho que no mundo em que nós vivemos, frequentemente há demasiadas circunstâncias que são produzidas pela humanidade, mas que parece que ganham uma espécie de autonomia que se imponha sobre a humanidade. Ora, nada do que é humanamente produzido está submetido a nenhuma fatalidade e na economia também não. Nós podemos ter pleno emprego, podemos ter uma transição climática que garanta, defenda o emprego, que até melhore a qualidade do emprego e que, ao mesmo tempo, responda à crise climática. Isso implica uma transição, ou seja, implica que há setores inteiros que vão ter que ser reconfigurados, que vão ter que ser transformados e, portanto, nós não queremos que haja determinados empregos, mas queremos que haja um pleno emprego e queremos que se criem outros. E é dentro desta dinâmica que eu penso que deve haver uma grande aliança entre os movimentos ecologistas e climáticos e pela justiça climática, que até é um termo que acho que é muito acertado, e o movimento sindical. Acho que são aliados naturais para responderem à crise climática. E acho que a resposta, uma resposta que luta pela justiça climática, tem esses protagonistas, tem os jovens grevistas climáticos e tem o movimento dos trabalhadores que luta por mais justiça social. Tu gostas muito de fazer um trabalho de proximidade e de te associar à coletividade. Nomeadamente, tu és, ou pelo menos fizeste esse trabalho de animador da Oficina de Expressão e de Teatro do Oprimido. Para quem não conhece esta realidade, especialmente o termo Teatro do Oprimido, que se não me engano aparece no Brasil, o que é esta realidade e porquê é que as pessoas desconhecem tanto desta realidade? Então, o Teatro do Oprimido é um conjunto de formas teatrais que foram sendo criadas, descobertas, inventadas por um teatrólogo, um drabaturgo, ativista político, encenador, Augusto Waal, brasileiro, e que, no fundo, ele começa até em conjunto com o Paulo Freire a fazer programas de alfabetização, e num desses programas, no Peru, ao fim, na Alfabetização Integral, a ideia era que num processo de alfabetização as pessoas devem poder aceder e dominar as múltiplas linguagens com que nós nos exprimimos. E nós a exprimimos tanto com a palavra dita, digamos assim, e escrita, como com o conjunto do corpo, não é? E, portanto, no fundo, tratava-se de, a partir da constatação de que o teatro é uma linguagem humana por excelência, que todos nós somos teatro, embora alguns possam depois fazer disso uma profissão, mas todos nós somos teatro na medida em que o ser humano tem essa capacidade particular de se observar em ação. E o teatro é a possibilidade de nós utilizarmos essa forma de expressão para, digamos assim, num determinado espaço, nós sairmos de uma realidade, observarmos essa realidade fora, a partir da sua representação. E, portanto, o Augusto Waal começou a participar nesses programas de alfabetização integral, tentando democratizar a linguagem teatral, partindo do princípio de que toda a gente pode fazer teatro até os atores, de que o teatro pode ser feito em todos os espaços até nos teatros, e, sobretudo, que era preciso devolver ao povo os meios de produção teatral. No fundo, a ideia de que, adaptando também um pouco essa máxima marxista da devolução ao povo dos meios de produção, ele diz sim dos meios de produção económica, certamente, mas também dos meios de produção simbólica da realidade. Nós precisamos, nós temos o direito de não ser apenas consumidores das narrativas dos outros, consumidores de produtos culturais acabados que venham da indústria cultural e que nos contam as histórias dos outros, mas nós temos que democratizar a própria possibilidade de nós contarmos as nossas histórias, de nós podermos, podermos nós próprios construirmos as nossas narrativas e representações sobre o mundo e que essa capacidade, essa apropriação, essa democratização da possibilidade de produzirmos cultura, de produzirmos as nossas histórias, de utilizarmos a linguagem do teatro é uma condição fundamental da própria democracia. Por outro lado, relativamente ao dispositivo teatral propriamente dito, o que o Boal procura fazer é introduzir a vontade de transformação no próprio dispositivo do teatro. Como é que ele faz isso? Assim muito resumidamente, no teatro usa-se a ideia de uma quarta parede, portanto, imaginando um palco tradicional, nós temos as duas paredes laterais e a parede do fundo, temos no palco, portanto, o espaço estético, no caso, espacialmente inscrito num edifício, num palco, enfim, naquele lugar, e temos uma quarta parede invisível, que é a parede que separa esse espaço estético, o palco, dos espectadores, ou seja, essa quarta parede é a parede invisível que estabelece a fronteira entre os que têm o direito de agir e os que estão remetidos à condição de espectadores, isto é, aqueles que veem aquilo que acontece e aqueles que agem sobre o mundo. E o Boal utiliza isso também como uma metáfora da divisão social do trabalho, da especialização e da monopolização, por exemplo, da atividade política pelos profissionais, que fazem com que uma grande parte da população seja remetida à condição de espectador ou espectadora daquilo que acontece e seja apenas na mão de uns contos profissionais que reside a capacidade de agir, de atuar. A operação que ele faz no teatro é, pegando, digamos assim, na evolução da própria história do teatro e nas diferentes poéticas que vão sendo propostas, nomeadamente a poética do Brecht, em que, no fundo, o Brecht o que é que pretende, assim, enfim, dito de forma muito rápida e um pouco superficial? O Brecht pretende mostrar no espaço estético as estruturas sociais que produzem os indivíduos e o modo como os indivíduos, digamos assim, e muitas vezes salientando a contradição entre os indivíduos e essas estruturas, mas também o peso, o peso através do qual as funções e a materialidade das estruturas se impõem aos comportamentos dos indivíduos. Para quê? Para provocar nos espectadores uma vontade de transformação, ou seja, no fundo a ideia é um pouco de que o prazer da compreensão do mundo nos dá instrumentos para nós queremos transformar o mundo fora do espaço estético. O que o Boal procura fazer é trazer essa transformação para dentro do espaço estético, como propondo a abolição dessa quarta parede, que separa o palco do público, os atores dos espectadores, propondo a figura dos espect-atores, ou seja, as pessoas que estão a assistir a uma cena, mas que podem intervir sobre ela, e propondo também uma série de dispositivos teatrais, dos quais o mais conhecido é o Teatro Fórum, e no caso do Teatro Fórum o que é que se faz? Constrói-se com um determinado grupo de pessoas uma história que relata uma situação de opressão. Essa história tem, regra geral, um esquema dramatúrgico em que se constrói, digamos assim, uma crise, portanto há um momento em que a pessoa que é vítima de uma situação de opressão procura libertar-se dela, procura fazer alguma coisa para a transformar, mas acaba por não conseguir, e portanto a situação reproduz-se, o oprimido não consegue libertar-se daquela opressão, não consegue transformar aquela situação, e nós perguntamos ao público que está a assistir, e que em princípio tem uma relação com aquela condição que está ali a ser representada, o que é que poderia ser feito naquela situação. E o público, em vez apenas de dizer o que é que acha que poderia ser feito, vem ao palco e mostra como é que poderia fazer, porque também há uma grande diferença, que é muito característica na política tal como nós a conhecemos, entre as ideias que nós temos sobre o que é que deveria ser feito e a dificuldade concreta, concreta, não é o confronto com a dificuldade concreta de nós fazermos. E o teatro tem essa vantagem em relação aos meros debates, de nos convocar e de nos colocar perante essa dificuldade de concretizar aquilo que nós achamos que é fácil. Eu acho que é muito fácil a dever fazer assim assado, então mostra-nos como é que isso se faz. E quando o espectador ou a espectatriz entra em cena, há uma improvisação em que, em termos assim simplistas, quem entra em cena quer transformar aquela situação, as personagens que estão em cena distribuem-se entre os aliados de quem entra em cena e as pessoas que querem, que tendo uma determinada forma de poder, querem mantê-la. E o jogo teatral faz-se de nós observarmos e testarmos essas possibilidades de agirmos de outra forma. Tu fizeste também a licenciatura no Porto e o doutoramento em Coimbra. Qual desse período é que te sentiste mais feliz no teu habitat natural? Em termos também de experiência académica? Não, o meu habitat natural é o Porto, mas tipo, enfim, tenho uma relação muito forte mesmo com o Porto. A cidade do Porto eu sinto a mesma como a minha casa, sinto-me muito em casa. Gosto muito da cidade do Porto e, portanto, é onde eu gosto de viver, é onde eu sempre vivi e não tenho nenhuma vontade, neste momento, pelo menos, acho que a vida muda, mas não tenho nenhuma vontade de viver noutro sítio que não o Porto. São experiências muito diferentes. Primeiro porque a licenciatura foi uma experiência intensa do ponto de vista da imersão no universo estudantil. A faculdade era onde eu passava os meus dias. E pronto, e não só a faculdade como espaço de aprendizagem, de currículo, digamos assim, mas como espaço de participação, como espaço de discussão, como espaço de afeto, enfim. Portanto, o período em que eu fiz a licenciatura foi um período em que corresponde, assim, a um dos períodos, claro, mais felizes, acho eu, da nossa vida e de experiências, descobertas, festa, politização, conhecer novos amigos, pensar noutras coisas, ser confrontado com muitas dimensões do mundo que uma pessoa não tinha descoberto. Em Coimbra foi totalmente diferente porque eu em Coimbra fui fazer doutoramento, o que significa que eu ia à Coimbra nas sextas à tarde e nos sábados de manhã, frequentemente ficava a dormir de sexta para sábado, mas apanhava a cidade já sem o ambiente estudantil e eu próprio não estava numa licenciatura, portanto tinha uma pequena turma de doutoramento com, devemos ser uns 10 à volta disso, as aulas eram com uma proximidade com os professores completamente diferentes, às vezes as aulas continuavam no café e continuávamos a discutir. Foi uma experiência muito interessante, foi uma experiência de um ano na prática em Coimbra, de um ano letivo, mas que não é um ano sequer, eram sextas e sábados, porque depois dos outros três anos eu tive com uma bolsa de doutoramento, que era uma bolsa individual da FCT, portanto a FCT financiou um projeto de investigação que eu apresentei, mas esse projeto de investigação não era feito na Universidade de Coimbra, isto é, era institucionalmente enquadrado pela Universidade de Coimbra e pela Faculdade de Economia, concretamente, só que eu tinha uma bolsa para estudar um determinado fenómeno, portanto que não me obrigava a estar em Coimbra e que até me obrigava a estar em vários pontos do país e, portanto, esse período da bolsa foi um período muito bom para mim, porque foi um período de enorme autonomia, isto é, eu não tinha propriamente nenhuma imposição de horários de trabalho, eu geri o meu tempo durante esses três anos, que são a parte não curricular do doutoramento, a geri com uma grande autonomia esse meu tempo, pude viajar e conhecer, participei em muitas conferências, estive um período no Brasil, também na Universidade de São Paulo, com um professor que é o Rui Braga, que é um especialista em precariedade e que tem vários livros marcantes sobre o precariado. Conheci o Michael Buravoie, que na altura era o Presidente da Associação Internacional de Sociologia e cheguei a ir a Berkeley também, estive lá numa conferência, enfim, estive em França, ou seja, acho que foi um período muito rico em que eu li muito, estudei muito, aprendi muito, mas por mim próprio, sem uma imposição, ou seja, deixei-me levar numa lógica de bola de neve ou de serendipidade, como se diz na sociologia, em que umas coisas nos levam a outras e em que nós nos deixamos ir descobrindo um pouco como o viajante, digamos assim, como o viajante que não é o turista, que não é, digamos assim, o turista que vai com o guia e que vai só confirmar e no loco aquilo, as fotografias que já viu no guia, mas o viajante mais no sentido de tu te deixares ir descobrindo e seres confrontado com coisas que não imaginavas e que já te levam para outra pista e que já vais, então foram três anos de uma enorme liberdade, liberdade de uma enorme liberdade existencial, que foi muito boa, foram dos, acho que foram claramente dos melhores anos da minha vida, com muito menos pressão, stress do que aquela que eu hoje vivo, no meu cotidiano, aqui nas funções em que tenho, em que também não estava tão dependente de, com tantos, digamos, compromissos e com tanta, com tanta, com tantos compromissos contraídos e com tantas pessoas e com expectativa de que eu fizesse isto e fizesse aquilo, portanto, estava mais por minha conta e isso foi uma enorme experiência de liberdade e de autonomia da qual eu guardo uma memória muito carinhosa e que foi muito saborosa. E pegando nesse teu amor que tu referiste à cidade do Porto, tu também foste candidato à Câmara do Porto. Como foi essa corrida eleitoral? Olha, foi muito, foi uma experiência muito interessante. Nós fizemos uma candidatura um pouco particular porque foi, digamos assim, foi uma candidatura assembleária que bebia um pouco das experiências. Portanto, um dos temas da minha tese, além das transformações de trabalho em Portugal, era a ação coletiva dos precários, o que me levou, por exemplo, eu estive no Occupy, estive no aniversário do Occupy em Nova Iorque, estive no Brasil, também, enfim, assisti algumas das mobilizações por lá houve, estive na Grécia e participei, observei o que foi o movimento das praças, estive em Espanha, em Madrid, também no movimento dos indignados, ou seja, era parte do meu trabalho, conhecer, estudar, observar e também isso chegou a Portugal e, portanto, o formato da nossa candidatura bebia um pouco dessas experiências assembleárias de decisão, ou seja, como é que nós construímos a candidatura? Fizemos uma assembleia chamada, e se virássemos o porto ao contrário, convocamos publicamente essa assembleia e essa assembleia passou a ser o órgão que conduziu e decidiu sobre a candidatura, porque a conselhia do Bloco de Esquerda, na altura, deu-nos autonomia, isto é, estabeleceu um compromisso connosco, com a assembleia e, digamos assim, delegou na assembleia a possibilidade de conduzir esse processo político e essa candidatura. E, portanto, foi uma candidatura assembleária com a participação de muita gente, muita gente, quando digo muita gente, não são milhares de pessoas, evidentemente, são muitas dezenas de pessoas que estavam envolvidas nesse processo assembleário e que foi muito participada. Nós tínhamos também a ideia de que queríamos construir uma campanha artesanal feita com as nossas próprias mãos, é por isso que, por exemplo, os materiais que iam para a rua eram desenhados por nós, eram feitos à mão, os autodores foram todos pintados à mão, convidamos vários artistas que participavam do movimento, artistas plásticos e os autodores do Bloco na cidade do Porto, creio que eram uns oito, se não me engano, cada um deles foi, portanto, alugamos uns andaias e cada artista fez um autor diferente sobre um tema, mas em pintura. E, portanto, eram autores muito surpreendentes, muito diferentes, enfim, dos outros e acho que essa experiência valeu, sobretudo, pela vontade de, por um lado, de ter um processo político que abria uma outra forma de relação com o partido e com a campanha e com o que era uma candidatura, por outro lado, uma vontade de que esse processo fosse o mais coletivo possível, o mais horizontal possível, o mais democrático possível, por outro lado, pela ideia de que era possível construir uma campanha assente numa outra lógica, não tanto na lógica industrial do marketing eleitoral das campanhas, mas numa lógica artesanal e oficinal em que as coisas saíam das nossas próprias mãos e em que, de alguma forma, eram mais irrepetíveis. talvez nós não tínhamos um único autor igual, nós, digamos, os cartazes, os pendões que punhamos na cidade também eram todos diferentes, todos desenhados e houve um enorme entusiasmo nessa campanha. Nós abrimos a campanha também com uma ação muito simbólica, que foi a reabertura, por um dia, do Rivoli, chamamos-lhe Uma Noite Rival Livre, porque o Rivoli, não sei se tens essa memória, mas o Rivoli, que é o Teatro Municipal do Porto, tinha sido entregue pelo Rui Rio, tinha sido concessionada privados pelo Rui Rio, no caso foi concessionado ao Filipe La Féria, o que significa que todas as companhias da cidade do Porto tinham sido arredadas do teatro e nós, portanto, na campanha eleitoral, como os partidos têm a possibilidade de requisitar equipamentos públicos e eu tinha estado, digamos, que tinha participado, de alguma forma, na ocupação do Rivoli, da parte de fora, e uma das pessoas que estava na campanha, a Regina Guimarães, poeta, dramaturga, letrista, escritora, tinha protagonizado com o Francisco Alves a ocupação do Rivoli, isto é, quando o Rui Rio anunciou que ia concessionar a privados o teatro, houve uma companhia, que era o Teatro Plástico, cujo encenador era o Francisco Alves, que fez uma peça cuja dramaturga era a Regina, portanto, ela escreveu a peça, e a peça era uma peça itinerante que acabava no pequeno auditório do Rivoli e a última cena dessa peça era um ator com uma vela no palco e era um ator que falava sobre a ocupação do teatro e no último dia da apresentação da peça, que calhou de ser a última peça antes da concessão do Rivoli aos privados, era a última que estava programada e, portanto, sendo a última peça que estava programada, eles construíram a peça de modo a que a última cena fosse esse monólogo sobre a ocupação do teatro. E no último dia da apresentação da peça, no final da peça, eles propuseram aos espectadores que estavam que ocupassem o teatro, ou seja, um pouco como no teatro oprimido, que passassem, digamos assim, da encenação da ocupação à ocupação real. E ficaram no teatro. Ocuparam o teatro e o teatro passou a ser um teatro ocupado. O Rui Rio reagiu autoritariamente, claro, a todo esse processo, fechou-os lá dentro. Portanto, fechou o teatro, mandou a segurança fechar e, portanto, eles ficaram lá dentro sem acesso a nada. Nós ainda passávamos, nos primeiros dias, pelas fringas da porta, alguma comida para eles se irem mantendo e tabaco. E começou-se a gerar um grande movimento à porta, porque o teatro estava ocupado lá dentro, mas cá fora cidadãos, os alunos das escolas de teatro, malta das companhias e, sobretudo, transiundos, pessoas que passavam, iam ficando ali a apoiar a ocupação do Rivali e a devolução do Rivali à cidade. Isso, pronto, depois a polícia desocupou o teatro e o Rui Rio levou-se-o à avante, passados uns dias, mas nós, portanto, 12 anos, ou 10 anos depois, talvez, nós nunca tínhamos mais entrado no Rivali, nota. Tipo, foi a primeira vez que a Regina Guimarães entrou no Rivali depois da ocupação. A Regina Guimarães e muita gente que estava ali. Nós então alugamos, requisitamos o teatro, porque era um espaço camarada e eles tinham que nos ceder em período de campanha, e fizemos uma noite de Rivali livre sobre a devolução do Rivali à cidade, que viria a ser devolvida à cidade logo a seguir, porque o Rui Rio já não era candidato e, portanto, acho que era consensual que o teatro devia ser devolvido à cidade. E tivemos esse momento, essa noite de Rivali livre, em que o Rivali encheu a parte de baixo, a parte de cima, num evento que era de uma campanha, mas que era muito para além da campanha. Era, digamos assim, um momento simbólico que dizia muito a muitas pessoas da cidade e que teve muitos artistas todos voluntariamente a atuar gratuitamente, por apoio à campanha, a gente da música, a gente da poesia e, aliás, pronto, e claro, também os candidatos. E, portanto, foi uma campanha que teve momentos muito bonitos, não teve um grande resultado eleitoral. Nós no Porto, aliás, o Bloco até hoje ainda nunca conseguiu eleger um vereador, mas foi uma campanha que deixou, penso eu, muitas sementes e deixou, sobretudo, o gosto de uma participação intensa num processo democrático, que teve certamente os seus defeitos, que não teve, não cumpriu os seus resultados do ponto de vista eleitoral, mas que seria injusto avaliar esse processo apenas pela sua eficácia eleitoral, porque há alguma coisa de outra natureza que aconteceu ali e cujo impacto ficou. Vamos passar por uma parte mais dinâmica. Nós começamos com um segmento que chamamos de Perguntas de Verão Quente 1975, mas as perguntas são inofensivas e muitas delas são de escolha. A primeira pergunta que te faço é qual é a zona do Porto que gostas mais? Difícil, mas... Se tivesse escolhido... Se do feito é que é onde eu moro, eu gosto muito. E qual é a cidade que tem tantas pontos como o Porto? Não sei. Isso só era uma piada que sempre fizeram que dizem que é Vila Nova de Gaia, porque é a cidade que liga. Tu também estudaste em Gaia, certo? Sim, estudei em Gaia e vivi em Gaia. E qual é o teu ponto, falando de pontos, qual é o teu ponto favorito? Talvez a Dona Maria, assim, super elegante. E a Luís Primeiro também. A Ponte Luís Primeiro tem uma característica que é tirar um Lhudon porque o Rei não foi inaugurado. E em termos de escolha, humildade ou ambição? Humildade, acho que é mais bom. Cães ou gatos? Eu era mais para os cães, mas agora apareceram-me dois gatos a invadir o meu pátio. Estou um bocado... mas tendencialmente cães. Porta dos fundos ou o gato fudorente? Porta dos fundos. O que é a arte de viver? Não sei. É tentar descobri-la e nunca deixar de querer descobri-la, acho eu. Imagino-me. Rui Rio ou Rui Moreira? Nenhum dos dois. Bernie Sanders ou Jeremy Corbyn? Os dois. Sagres ou Superwalk? Superwalk. Joana ou Mariana? As duas. Coimbra ou Porto? Porto. Bolsonaro ou Maduro? Nenhum dos dois, mas... Peruca ou Valete? Peruca ou Valete? Valete. Diogo Faro ou Bruno Nogueira? Também gosto muito dos dois. Zeca Afonso ou António Variações? Uau, os dois. Essas escolhas disjuntivas não são boas porque são os dois muito diferentes e representam os dois. Apresentam coisas muito diferentes em épocas diferentes, acho eu, mas são os dois. Qual é que ouve os mais? Transgressivos. Talvez... Eu diria, eu ponho mais Zeca, mas talvez ouça mais variações porque é mais comum em espaços. Aristides Sousa Mendes ou Francisco Lauçã? Ui, são duas pessoas completamente diferentes, em épocas completamente diferentes, fizeram coisas completamente diferentes, não saberia, não quereria, seria injusto escolher entre duas pessoas tão diferentes. Duzentos e trinta ou cento e oitenta? Estou aqui, não é? Qual é que é a figura histórica que mais te inspira? Também é difícil, mas sei lá, olha, o Zeca Afonso, o Augusto Dual, o Paulo Freire, a Angela Davis, a Rosa Luxemburgo. E com quem gostavas de jantar e nunca jantaste? Com quem gostava de jantar e nunca jantei? Olha, gostava de jantar com a Silvia Federici, que vai fazer hoje uma conferência em Lisboa e que escreveu livros fantásticos, magníficos e que eu gostava de ouvir hoje, a conferência que ela vai fazer e adorava jantar com ela um dia. Tens alguma bebida favorita? Não, assim, a mais comum na noite é cerveja, na noite, digamos, sair à noite, em casa sozinho chá, em noites, noutros tipos de noites gin, vinho, bebo muito também à refeição e não só, portanto sei lá, gosto de... Por falar de noite, galerias ou escada? Ui... Pipa Velha. Tens algum livro que recomentes? Aquele que nunca te cansas de ler? Um livro que eu nunca me canso de ler? É assim, os livros a que eu volto mais recorrentemente são livros de poesia, porque são aqueles que eu repito sempre, Sofia, Eugênio, Herberto Helder, Zé Gomes Ferreira, assim, de amigos do coração, para dizer alguns do Porto. A Regina Guimarães acabou de editar um livro que é uma antologia poética, uma escolha de poemas dela. É um livro a que vale a pena voltar. O Luca Argel, a Francisca Camelo e o Pedro Craveiro são poetas que vivem no Porto e é com quem vale muito a pena conviver com o que ele escreve. E qual é o filme que te marcou mais? Há muitos filmes que me marcaram. Mas olha, por acaso, ontem estava a falar de um filme, que é um documentário da Inés Varda, que se chama Os Respegadores e a Respegadora, que é um filme belíssimo. Não sei se é o filme que me marcou mais, talvez não seja, mas foi aquele que me veio à cabeça agora. Qual é aquele país que tu nunca visitaste e gostarias de visitar? Há muitos países que eu gostaria ainda de visitar, vários da América Latina, por exemplo. Algum em concreto? Estive na Argentina. Gostava muito de ir ao Chile, gostava muito também de ir a Cuba. Gostava de ir... acho que gostava também de ir à Índia e muitos outros. A Islândia. Por falar em Cuba, Fidel ou Che Guevara? Também são duas figuras diferentes. Assim, o Che Guevara é uma figura mais romântica. O Fidel tem todas as qualidades e os defeitos de quem inscreve uma revolução, que é um momento de transgressão, de ruptura dos tempos, e de quem inscreve esse momento na continuidade e na longa duração. Eu acho que inscrever transformações na longa duração é uma arte importante, mas que, no caso de Fidel, tem, obviamente, também os problemas que são conhecidos. E o que mudou na tua vida desde que foste eleito pela primeira vez deputado? Não sei, acho que ter uma relação um pouco mais difícil com o tempo. E se tivesses que pertencer a um ministério, imaginemos que o Bloco ganhava as eleições, qual seria o ministério que sentias que davas um melhor contributo? Assim, a área em que eu me sinto mais... Mais à vontade. Mais à vontade, com o que eu conheço melhor... Trabalho em segurança social. Trabalho em segurança social, claro. E qual é para ti o acontecimento mais marcante da história de Portugal? Da história recente, ao 25 de Abril, claro. E da história mais antiga? Da história mais antiga, não sei, é difícil, assim, decidir um acontecimento, mas talvez o início... A fundação... Exato. Agora passamos para um segmento de palavras soltas, eu vou dizer uma palavra e tu dizes o que vem à cabeça sobre essa palavra. A primeira é fado. Fado? A música? Velha cabra. Tradições académicas. Socialismo. Emancipação. Capital. Desigualdade. Drogas. Drogas, estados alternativos de consciência. Mãe. Amor. Festa. Alegria. Família. Uma moeda de duas faces. Ética. Essencial. Inflação. Uma possibilidade económica. Descobrimentos. Encobrimentos. Sem moderação. Interessante. 230. Parabéns. 2030. Avemos de o fazer mais justo. Futuro. Futuro é o que está... é o que está à nossa frente. O que nunca é, mas o que já é sempre, não é? Entre o já não e o ainda não. O que é que sentes que falta à classe política para dar mais confiança aos cidadãos? Eu não gosto de termo classe política, mas acho que à política falta mobilização, organização, organização social, conflito social. E numa palavra, consegues resumir Portugal? Numa palavra, não consigo resumir Portugal. Qual é a palavra que sentes que se associa mais quando... Sei lá, casa. E que mensagem, para terminar, que mensagem é que gostarias de deixar a todos os portugueses? Sei que sejamos suficientemente críticos e capazes de construir, ou seja, que juntemos, para usar uma expressão conhecida, as capacidades críticas da razão com o otimismo da vontade. Muito obrigado, José. Terminamos assim. Obrigado pela tua participação. E com toda esta entrevista terminamos e estaremos juntos para mais um episódio brevemente. Contamos convosco e com o vosso feedback. Muito obrigado. Contamos conhecer agora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL